Você merece um porcento da dor que te dei Eu vou nessa história, eu vou sem dor E os sonhos que um dia sonhou Dessa vez, vá mais pra você Você merece um porcento de criar um velho Agora se tem de camarão Por exemplo, se tem de camarão Dessa vez, vá mais pra você Você merece um porcento de criar um velho Aparência é de camarão É perfeito, se não for de felicidade E não vai dar a pena, não vai dar Você merece um porcento de criar um velho Você merece um porcento de criar um velho Eu vou nessa história, eu vou abrir o meu velho Você merece um porcento de criar um velho Você merece um porcento de criar um velho Eu vou nessa história, eu vou abrir o meu velho Eu vou nessa história, eu vou abrir o meu velho Eu vou nessa história, eu vou abrir o meu velho E os sonhos que um dia sonhou Dessa vez, vá mais pra você Você merece um porcento de criar um velho Eu vou nessa história, eu vou abrir o teukem Agora se tem de camarão É perfeito, mais pra você Eu não vou essa história, eu vou abrir É perfeito, mas eu vou abrir o meu velho Eu vou trazer a pergunta, eu vou abrir o meu velho Eu71m e o meu velho Eucm7m außer ele que pode vir ao meu velho Vou parar numa brincadeira É perfeito! O que é isso? O que é isso? O que é isso?